O Evangelho é vida É luz, é nortear, força que impulsiona Corações iluminando a boa nova seguidão É o amor do Cristo em nós e esse pano escuridão Vem o Evangelho, vem brotar No jardim de nossas vidas, onde o tempo espera cultivar Explica o Espiritismo, o Evangelho vem trazer O valor moral da vida, o ator de um melhor viver Vem o evangelho, vem brotar No jardim de nossas vidas, onde o tempo Espera cultivar Corações iluminando a boa nova seguidão É o amor do Cristo em nós, dissipando a escuridão Vem o evangelho, vem brotar No jardim de nossas vidas, onde o tempo Espera cultivar